Fala galerinha do YouTube! CP aqui na área trazendo mais um vídeo, mais um episódio pra vocês de Eldaring e hoje nós vamos explorar as catacumbas da Fenda da Névoa esse lugar aqui tenebroso, que muitos até preferem não vir mas, mesmo que eu morra, eu vou vir aqui, tá? inclusive vou deixar meu sinal de vocação, porque estou sem arco de runa estou apenas com 22 arco de runa episódio passado, eu consegui um, porém eu perdi, tá? e nós vamos aqui, explorando com as nossas espadinhas de renala é, por que não? vamos lá o negócio que eu fiz foi subir, pessoal que diferente ah não, é aqui mesmo bem que eu tô vendo que o negócio tá estranho muito bem boa agora nós vamos ir nessa direção aqui, ó cuidado com esse carinha aí, que ele é um saco, viu? escudo na mão boa boa aqui nós vamos precisar muito do escudo briga do vale do túmulo ah tá aqui vai ter uns negócios que caem, ó dá pra ver o sangue e os corpos no chão boa tava esperando matar aquele carinha ali, ó boa a gente vai vir aqui, ó certo e o que me resta é vir aqui, ó uuuh olha o tanto de sangue que tira, rapaz aqui é espadinha, rapaz vamos usar aqui, ó proteção da tela da dade vestial e escudo na mão, né é, a princípio vai ter alguma mensagem aqui mago adiante hum ó ele ali, ó mas também nós somos magos, né então tá pau a pau deixa eu marcar ele ali boa mais uma mensagem aqui morte é, meu querido bem bela, hein vou deixar meu sinal de invocação porque tô sem arco de runa precisar de arco de runa pra terminar da lc, né só tô com 21 agora caramba tem um canhão ali meu jesus fui invocado, pessoal na hora que eu terminar lá eu volto com vocês o anfitrião morreu e eu perdi o meu tempo vamos deixar aqui novamente o sinal e aqui nós temos um um zé bomba ali, ó pegar aqui, ó cometa pronto matei esse fusado beleza eu vou usar aqui um item desse maravilhoso e as muriçocas tá passando aqui, ó recuperar minha mana aqui minha vida voltar pra espadinha eu vou até deixar ela em duas mãos tá temos dois caminhos caminho pra esquerda e caminho pra direita vou tentar na direita primeiro com certeza temos inimigos aqui está ele, ó já foi deve de ter mais não, não, não vai fora zerento, cara sabia que tinha dois livro de receita do cavaleiro do drangão ancião não sei o que que se libera não sei eu vou É esse aqui, ó Livro de receita do Cavaleiro Ancião Conhecimento pra produzir Pote de Relâmpago Vermelho Não uso Nossa Não me faz diferença Tá Ah, tá Vamos subir aqui, né Tem aquele Cavaleirinho ali, ó Matar na espada Na magia Boa Ficar enfrentando esse cara, não Não é difícil Caminhozinho aqui, ó Pra cá Ah, te embora, rapaz Não tem nada de interessante aqui Não vale a pena ver aqui, não Hum, que local do início Vamos subindo E tem dois Cavaleiros muito difíceis Um de cada lado Boa Bom, com esse Cavaleiro aqui Eu vou de Bólido Vamos lá Sai de mim, Capiroto Nossa, Cavaleiro difícil, hein? Cavaleiro extremamente difícil Ah, como gastei todos os meus itens de cura, então tenho que recuperar a vida aqui de forma manual Eu estou precisando da magia de cura, essa benção da terra não está adiantando pra mim não, tá? Sai mais um, cara Outro Cavaleiro? É sério? Moço do céu Outro Cavaleiro Então toma Boa Fui invocado aqui, pessoal, na hora que eu vou terminar aqui, eu falo se eu ganho ou não arco de runa Ah, esse bicho aqui Ah, não dá pra mim não, bicho Tchau pra você Quero não Quero não Demora demais E ela acabou entrando, se lascou Bando demais Aí, matei o Cavaleiro, filha da mãe Jogar o item aqui no chão Recuperar a nossa vida O problema de mago é isso, né? É muito fraco Qualquer coisa você dá dano em você Liga do Vale Fantasma Grande, valeu a pena demais E que eu posso descer aqui? Posso descer aqui, ó Acredito que sim Tá pra ali, né? Certo E me resta é vir aqui agora Acredito que sim O grande E aí O grande Agora eu tenho que descer aqui Descer aqui Aonde que eu vou esconder? Boa Ah, é pro belelé, rapaz Você é louco Tem um caminho aqui E tem outro caminho ali, ó Obviamente Vou ter que ver o que tem aqui em cima, né Vou ver aonde isso aqui nos leva A caverninha, ela é difícil de explorar O FPS dando aquela queda Vou ver aqui com a mensagem Mentiroso adiante Vingança, ó Vingança Aqui, ó Tem um Tem um Bichinho aqui, ó Já matei Continuei e vim por esse caminho, né Boa O que me resta agora é seguir ele na frente, ó Um lugar perigoso Pessoa estranha adiante Profundidade Aqui Aqui, um Aqui, ó Boa Tem um Tem um Maguito ali, ó Tem um Boa Boa Liga do túmulo Cara, tem uns muriçoca aqui Violenta, bicho Mas depois tem que pegar a raquete Vem cá, minha querida Deturro Vou deixar até aqui no jeito Vou deixar até aqui no jeito, já Olha Aquele maga ali Olha Olha isso A magia bate e volta E ainda tem um E ainda tem um negócio lá em cima, ó E aí Ah, tá doido? Nossa Quase que eu pego Uma misericórdia Tá, ó Tá, ó Tá, ó Tá, ó Tá, ó E o negócio é E o negócio é que tem um trem aqui, ó Bate e volta também, ó Ó, ele soltando a parada Será que eu consigo chegar aqui, ó E ele é gigante É o tamanho desse Meu papai Aonde que eu vou esconder? Deve ter outro ali, hein Uh, caí Não era pra ter caído, hein Boa Não era pra ter caído aqui, mas Primeiramente lágrimas Então toma fogo Essa espada Ela parece muito com a outra, né Que é essa aqui, ó Ela parece muito com a espada da noite da chama Entretanto, ela pode ser usada como destreza É, vou ter que usar mais um bichinhozinho desse aqui, ó Cheguei, amor e sol Camiserenta Recuperar minha vida Recuperar minha vida Ah, vocês Tem coisa pra cá, ó Deixa eu ver o que tem aqui também Maguinho Tem outro Tem outro Tem que usar um trem aqui de novo Esperar a vida Ixi Não posso usar aqui, não Acabou minha mana, cara Falei com vocês Que mago Que osso Esperar a vida Esperar minha vida aqui Tá lá no limite Bom Depois que eu explorar Acho que eu vou voltar no início da caverna Porque eu não tenho condições de enfrentar o boss Assim, né Sem nada Aí eu venho correndo sem enfrentar ninguém O objetivo mesmo é a exploração nessa primeira parte Depois eu volto E já fico na boca do boss Se bem que eu posso tentar matar o boss também Vou morrer Aí eu volto na porta também Acho que é mais fácil Ah, só veio pra pegar essas plantinhas Mais nada Carga elétrica Magia, carga elétrica Deve ser essa magia que eles estavam atacando aqui Não gostei muito dela, não Pronto Aqui deve ser a saída, né Deve ser a saída desse lugar tenebroso Vou pegar minha Parada aqui Tô achando que essa benção da Tervor É inútil, tá Vou trocar ela pela magia de cura Onde é que eu saí Que lugar ser este Ih, foi bem no início, hein Deve ser quem? Ah, onde que eu voltei, ó Péssimo negócio pra nossa pessoa Péssimo negócio pra nossa pessoa Será que eu tenho que correr ali, né Parece que é, hein Tô lascado Vai, 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 vai Outro Ah, são dois, cara Ele vai até o início Boa Boa Olha o maguinho aí, ó O que que temos aqui? Runa do Reino das Sombras Ah, runa grande E é só isso Então Cuidado por cima Olha só, hein Vai, 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 vai Runa quebrada Um risco doido Só pra pegar uma runa quebrada Primeiramente Não desista Eu já tô quase desistindo, companheiro Acabou meus arcos de runa Acabou minha mana Acabou tudo O que é isso? Consegui Chegamos no boss, pessoal Mas como vocês estão vendo Eu tô sem nenhuma possibilidade de lutar com esse boss Eu tenho apenas um frasco de lágrima Né Mas vamos lá Tentar lutar com a espadinha E vou chamar o golem Será que dá pra chamar o golem? Não dá Olha isso Eita Perdi mais um arco de runa Vamos lá De novo Acabei perdendo minhas runas Por causa desse filha da mãe Escudo levantado Vai lá, parceiro Boa Boa Absorveu a vida Absorveu a vida do meu Do meu mímico Ah É isso Esse ataque não tem defesa, não? É, pessoal É o seguinte Tô vendo que vai demorar Então Vou deixar a luta final Aí pra vocês Bicho Que bicho apelão É isso? Que cara apelão Exagerado Esse cara aqui, viu? Exagerou mesmo Então vou deixar a luta final Aí pra vocês Agradecer todo mundo Se assistiu o vídeo Muito obrigado Se inscreveu no canal Valeu Fui 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.